Conseguindo o meu estudo dos Evangelhos, então, Jesus respondeu aos discípulos enviados de João Batista, né? Ok? Agora vamos para o item 29, a parábola do semeador. Na verdade, o que vai acontecer nesse momento, né? A parábola do semeador ainda na página 67. Jesus vai iniciar uma série de instruções, uma série de instruções. Como teve o sermão profético, esse de Mateus 13, o Evangelho de Mateus não está em ordem cronológica. Esse de Mateus 13 é considerado o segundo grande sermão de Jesus, quando você olha, ou grupos de ensinamentos de Jesus, quando você olha em ordem cronológica. Porque Mateus capítulo 10, como ele organizou por temas, Mateus capítulo 10 vem depois de Mateus capítulo 3, na cronologia da história. Então, teve o sermão do monte, e agora esse, que são esses ensinamentos que Jesus vai trazer no capítulo 13. são um monte de ensinamentos para a vida do cristão, sobre o reino dos céus. Tá bom? Sobre o reino dos céus. Esse é o terceiro ensinamento. Bom, então vamos ler Mateus capítulo 13. Vamos ler Mateus capítulo 13, sobre esses ensinamentos de Jesus, em que a chave será a parábola do semeador. Tá bom? Será a parábola do semeador. Versículo 1. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Como Jesus estava sempre junto ao mar da Galiléia, ele habitava em Cafarnaum, né? Tá bom? Não é verdade, como tem um pregador, da Cedé de Deus, que diz que Jesus tinha casa de praia, e ele era muito rico, porque ele estava a ordem, um móvel aparecia, então ele ganhava muito dinheiro. Nada disso. Jesus tinha uma casa simples, uma vida simples, né? Só que o mar da Galiléia era o local onde as pessoas viviam, principalmente da pesca, tinha muitas cidades ali próximas. Tá bom? Então, aí o versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Bom, falar em parábolas era muito comum, principalmente entre os israelitas. Tá bom? E aqui, olha, falando de aves, nós veremos mais à frente. Automaticamente, Jesus está falando como da religião de Roma. Aquele paganismo. Por quê? Porque os sacerdotes de Júpiter, era muito comum, tinham um tipo de sacerdote chamados agoureiros, agoureiros. De onde vem mal agouro, né? E eles faziam as previsões deles, fundamentado no voo das aves. Passou uma ave voando. E, rapaz, vai para casa que tu vai morrer. É igual o horóscopo de hoje, né? Só que era um método diferente. Tá ok? Então, Jesus Cristo diz, olha, eu estou pregando, vocês, sendo meus discípulos, vocês vão estar pregando, e uma parte da semente vai cair ao pé do caminho. E aí o caminho vai ser o coração dos homens, né? E vem aves, ou seja, aí foi um método que foi usado para tirar a semente do coração daquela pessoa. Muitas pessoas que se chegam ao Evangelho, mas nunca desenvolvem a fé, né? Não se entregam à fé. O versículo 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. A pedra é interessante que ela recebe calor, então ela, a princípio, como ela guarda calor, ela ajuda a semente a germinar, mesmo tendo pouca terra, tá bom? Porque caiu no local ali, onde tem, onde é uma pedra, pode ter um pouco de terra, mas ela não vai conseguir se desenvolver, tá bom? Então, nasceu, versículo 6, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, ou seja, a princípio o sol faz bem, o sol traz vida, mas essa semente, ela estava, ela não caiu também num terreno que estava num estado propício, vou colocar assim, tá bom? versículo 7, e outra, ou seja, o terceiro grupo, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, ou seja, a quarta situação, Jesus vai dizer que são as dificuldades da vida, tem pessoas que perdem a fé, tá bom? E o versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e acercando-se dele, os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? E respondendo, disse-lhes, porque a voz é dada conhecer os mistérios dos reis dos céus, mas a eles, não lhes é dada. Não existe dúvida, irmãos, que o que nós falamos, a doutrina para o cristão, ela é diferente da doutrina para a pessoa que está começando na fé. Nós temos que explicar as questões elementares para elas, tá bom? Eu citei um exemplo na escola dominical, dessa semana, desse domingo, quem estuda a revista de escola dominical, se puder ver o meu comentário, porque eu falei, a revista de escola dominical desse domingo, ela fez um comentário completamente estranho, onde ela vai falar sobre o inferno, tá bom? e ela praticamente só fala sobre o juízo, não defende Deus, ele como justo, o juiz tem que condenar a criatura, mas como Deus amoroso, ele substitui a criatura, não falou nisso, e uma pequena nota dizendo que o homem é responsável, aquilo ali parece que foi até, você tem que colocar isso, mas a revista, toda a lição, toda a lição, cristão, que ele sempre coloca a responsabilidade do homem, tá ok? Então, nós cristãos, nós somos os únicos que conhecem esse segredo, protestante, ele não acredita na responsabilidade do homem, ele nega a responsabilidade do homem, ele não consegue ver que o homem tem poder de decisão, e isso está errado, porque a todo momento, veja o que a Bíblia está dizendo, a semente foi lançada, a boa semente, a palavra de Deus, mas os corações são diferentes, é igual a história que eu falo de Romanos capítulo 9, tem lá o oleiro, tem lá o vaso para honra, o vaso para desonra, ok? E tem também o barro, você não pode esquecer do barro, o barro, nesse caso aqui, quem é? É o coração do homem, a palavra é lançada, mas os homens são diferentes, alguns desenvolvem a fé, outros simplesmente não dão a mínima para a fé, quando Deus diz já beia Jacó e aborrecia Esaú, existe uma razão, Jacó amou a bênção de Deus, Esaú desprezou a bênção de Deus, e Deus, ele ama aquele que ama a sua bênção, não tem como ele ter o mesmo comportamento por aquele que despreza a bênção de Deus, Deus ama a todos, procurando dar salvação a todos, mas aquele que despreza a salvação, ele vai sofrer o juízo, ok? Então, aqui Jesus Cristo diz claramente que aos discípulos, eles recebem o conhecimento completo, no versículo 12, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure, ou seja, está deixando claro o poder de decisão desse povo, tá bom? Nós vimos quando Jesus esteve em Jerusalém, na Páscoa, lá já tinha gente querendo matar ele, eu sempre uso aquele exemplo como para falar sobre predestinação, porque diz que Deus não lhe permitiu porque a sua hora não era chegada, o que que a profecia diz que eles iriam trair, iriam matar Jesus? Deus permite que eles matem, mas só na hora que ele determina para a profecia, tá bom? O que que os católicos mudaram? O que que Agostinho de Porna mudou? O que os protestantes pregam? Que Deus determinou que eles odiassem Jesus, que eles rejeitassem Jesus? Jesus, isso não, Deus ofereceu a salvação, é isso que está sendo mostrado a todo momento, aqui está citando o profeta de Isaías e dizendo que este povo está endurecido, então, e ouvem de mau grado, e assim eles não compreendem e não se convertem, versículo 16, mas bem aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram, até nós, vamos dizer, desde Adão e Eva, desde que eles ouviram a promessa de Deus, que enviariam o que nasceria da mulher e que iria desfazer o que a serpente tinha feito, ou seja, iria salvar a humanidade, desde que Adão e Eva ouviram isso e transmitiram para os seus filhos, então eles sabiam que havia uma promessa futura, sabia que havia uma promessa futura do Messias e aí vai ser identificado como o Messias como salvador, a semente da mulher, tá bom? E essa esperança como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra, é o exemplo de Jó, tá bom? Então, Jó demonstrou essa fé, ele tinha essa esperança, ou seja, podemos colocar Jó aqui, ele desejou ver o Messias, eu sei que o meu Redentor vive, ele desejou ver esse Redentor, mas não viu, ou seja, eles eram então privilegiados porque estavam dentro, né? Versículo 18, escutai escutai voz pois a parábola do semeador ou a explicação da parábola do semeador ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração este é o que foi semeado ao pé do caminho observe aproveitando que a irmã fez uma pergunta sobre a predestinação observe o que Jesus falou aqui se tudo fosse predestinado como eles dizem até o maligno ele arrebatar a semente do coração da pessoa e a pessoa deixar o maligno arrebatar essa semente tá bom tudo isso seria determinado por Deus essa doutrina absurda e extremamente herética versículo 20 porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100 e outro 60 e outro 30 bom eu vou até dizer para vocês esses tipos de terrenos quando nós falamos do método de plantio que Israel utilizava normalmente não acontecia isso que Jesus falou tá bom uma semente que caiu ao pé do caminho era o que era o local onde as pessoas passavam e como que normalmente o israelita fazia ele normalmente ele passava o arado ou antes ou depois tinha caso de pessoas que saiam semeando no campo e depois ele vinha com o arado mexendo a terra então o que acontecia onde tinha um espinheiro aquele arado derrubava o espinheiro e o espinheiro ajudava até a fertilizar o solo tá bom onde tinha uma pedra ele misturava aquela pedra com terra tá ok e aquela semente que caiu na pedra também podia brotar e no caminho pisado pelos homens ele passava ali também e acabava que ele soltava aquela terra que estava socada então a semente que caiu ali também podia brotar ou seja a semente podia brotar numa proporção muito maior do que 25% aqui um quarto da semente brotou mas o que que Jesus está nos ensinando que eu vou falar pra vocês agora mais abaixo Jesus está nos ensinando que se nós fizermos uma semeadura como essa se nós só pregarmos o aproveitamento da semente será menor será menor agora se nós pregarmos a pessoa recebeu a mensagem nós irmos atrás daquela pessoa tá bom esse vai fazer com que mais pessoas fiquem na fé ou seja o desenvolvimento da fé depende da nossa atitude por isso é que o cristão ele trabalha por isso em primeiro lugar porque Deus está deixando bem claro olha o crescimento desse corpo espiritual que eu estou iniciando ele depende da produção de vocês e Deus criou vocês livres tá bom a vocês que decidem deixar tudo eu prometo a vocês o reino eterno tanto que Jesus vai dizer pra eles vai ter momento que eles vão questionar senhor nós deixamos tudo e te seguimos Jesus falou eu prometo a vocês que no reino dos céus que é o milênio tá bom um período que vai durar mil anos que o apocalipse profetiza que nós acreditamos que está por vir tá bom então esse período que é o milênio Jesus Cristo diz vocês vão assentar-se reinar e julgar as doze tribos de Israel ou seja nesse período aqui na terra vocês serão a igreja e Israel que hoje ainda não aceitou Jesus tá bom Israel eles vão se converter mas eles ainda estarão nesse corpo físico e durante o milênio nós já fomos arrebatados então nós estamos em corpos incorruptíveis nós poderemos vir aqui na terra como os anjos vêm hoje ok mas nós estaremos em corpos incorruptíveis sendo que nós poderemos julgar a humanidade por quê? porque essa capacidade de julgar o homem arrependido vai permanecer conosco os anjos eles não sabem o que é arrependimento eles nunca pecaram e nunca se arrependeram né? então eles não sabem o que é arrependimento estou falando principalmente dos anjos que permaneceram fiéis então eles não podem pregar o arrependimento então durante o milênio a igreja mesmo estando em corpos como os anjos em corpos eternos ela poderá pregar o arrependimento então porque ela vai estar reinando com Cristo ok e essa herança ficará com a igreja esse conhecimento assim como ficou com o homem Jesus o homem Jesus ressuscitou e o autor aos hebreus diz que ele é sumo sacerdote misericordioso por conta das coisas que ele padeceu na carne então hoje ele é sumo sacerdote misericordioso por conta das coisas que ele padeceu na carne então as experiências de homem permaneceram com ele por isso nós dizemos também que permanecerá conosco tá bom? então eu coloquei aí no livro alguns pontos para vocês guardarem no ensinamento dessa parábola a semente ao pé do caminho foi pisada pelos homens e comida pelos pássaros se perdeu em pedegás o sol matou em espinhos foi sufocada em boa terra produziu fruto e eu comento na semeadura normal após lançar a semente o semeador mexia a terra com o arado derrubando o espinheiro e lançando terra sobre a semente que caiu sobre pedras e assim essas também poderiam brotar por isso a lição final da parábola é se cuidarmos da semente mesmo a que não caiu em boa terra poderá brotar ou seja valorizando o trabalho da igreja falando da importância do trabalho da igreja a igreja tem que se esforçar não acredite nessa história que está tudo determinado quem prega mais foi porque Deus predestinou aí tem crente que prega menos alguns são preguiçosos outros não tem coragem não acreditam no seu potencial outro não quer estudar quer se dedicar a outras coisas não dá para acreditar que foi o mesmo Deus que predestinou todos eles a terem essas decisões religiosas não isso é escolha do homem como você vai trabalhar pela verdade que Deus te confiou essa é uma decisão tua em tudo nós temos que pregar deixar bem claro sobre a decisão do homem porque hoje está sendo pregado de forma forte até nas assembleias de Deus que o homem não tem responsabilidade na escolha do céu ou do inferno o homem tem responsabilidade sim tá bom ele tem responsabilidade sim Deus constrói a salvação e coloca diante do homem eis que coloco diante de ti a vida e a morte escolhe pois a vida ponto ou seja use o seu livre-arbítrio para escolher a outra doutrina que os protestantes pregam quem foi que deu início a ela isso já era para encerrar essa questão mas não encerra mas vamos lembrar quem deu início foi um pagão porque Agostinho de Ipona ele acreditava em purgatório pregava a invocação aos mortos ele pertencia à igreja pagão até Calvino disse que essa igreja era pagão então não dá para acreditar que esse homem recebeu a graça de Deus para corrigir a doutrina da salvação do livre-arbítrio pregado pela igreja primitiva para essa predestinação calvinista como é chamada hoje que nasce com Agostinho de Ipona um pagão tá bom então nós temos responsabilidade sim e isso tem que ser pregado para que a humanidade fique atenta porque a palavra dos protestantes é para desencaminhar é para acabar com a fé tanto que eu sempre digo vai na internet pesquisa bispos ateus você vai encontrar que entre os protestantes nos Estados Unidos está crescendo muito o número de bispos ateus eles deram entrevistas eles só não se declaram porque ele diz ah, estudei a vida toda eu tenho que continuar pregando aqui é o meu salário mas eu não acredito mais em Deus não quando eu li essa reportagem eu falei ah, mas é claro você acreditar que está tudo determinado por exemplo se ele tem uma dúvida agora ele não acredita mais em Deus foi Deus que determinou que eu não creia se está tudo determinado não tem o que ele pregar não existe evangelho sendo pregado pelos protestantes porque eles não acreditam na responsabilidade do homem e o evangelho ele significa o que? uma boa nova que Jesus trouxe tá bom? que o homem pode tomar posse dessa boa nova se ele decidir-se por Jesus isso é o evangelho isso é o evangelho é o que nós temos que pregar o protestante ele não pode pregar isso se você vê as obras protestantes eles não falam de responsabilidade do homem porque para eles não tem responsabilidade do homem o livro História das Assembleias de Deus no Brasil ele até conta que o evangelho não chegou no Brasil os protestantes dizem que tanto Calvino quanto Lutero ambos eram predestinados entre aspas que Calvino teria dito não dá mais tempo de pregar para eles não se eles forem predestinados a salvação eles vão ser salvos se eles foram predestinados ao inferno eles vão para o inferno mas não dá tempo para pregar para eles não por quê? porque eles acreditavam que o reino de Deus já tinha até acabado tanto ele quanto Lutero eles acreditavam que estavam vivendo depois do milênio eles acreditavam que estavam vivendo a guerra de Gog e Magog de Apocalipse 20 versículo 1 começa o milênio no final do milênio ou seja quando acabam os mil anos Satanás é solto tá bom? então eles acreditavam que eles já estavam vivendo esse período Satanás foi solto e essas guerras eram a guerra de Gog e Magog por quê? porque o milênio tinha começado com Constantino como eram mil anos terminou em 1300 Lutero viveu nos anos 1500 Calvino também ou seja o milênio já tinha acabado essa é a confusão da escatologia dele né tá bom?